Pessoal, eu vim mostrar pra vocês, olha que coisa mais linda, tava mais vermelhão, olha que maravilha. Então hoje eu não vou mostrar crochê pra vocês, eu vou mostrar esse céu maravilhoso pra vocês. E dizer pra vocês se hoje você está desanimado, não está nem com vontade de pegar no crochê. Olha essa maravilha de Deus, essa bênção, essa imagem linda, olha que maravilha. Não vamos nos desanimar. Olha que lindo. Quando você está triste, olha pro céu, olha pra uma planta, olha pra uma rosa, que você vai ver que seu dia vai ser melhor. É isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e se alegrem com essa imagem.